Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É com alegria que nós acolhemos a todos aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Que bom que nesta tarde de segunda-feira você está aqui na casa da mãe para rezar, para ter o seu encontro todo especial com o seu Filho Jesus Cristo. E com muita alegria nós queremos também saudar a você que está rezando conosco através do Aparecida ao Vivo do portal A12.com. Mais uma vez nós pedimos licença para entrar na sua casa e que você possa abrir as portas e o seu coração e o coração dos seus familiares. Para que Deus possa ser um momento renovador mais uma vez aí na sua família. Nós vamos rezar esta Eucaristia nas seguintes intenções. Aniversário de vida religiosa do irmão Alain Patrick Zucquerato, que trabalha aqui na TV Aparecida. Do padre Vitor Hugo Silveira Lapenta, aqui da nossa província de São Paulo. E do padre Arquimedes Julián, também da nossa província de São Paulo, província do cenário redentorista. A aniversário de casamento de Eduardo e Roberta, Maria do Socorro Almeida e Ulisses Almeida Filho. A aniversário natalício do padre João Paulo de Oliveira Ramos, missionário redentorista. E também da Luciana Angélica da Silva, aqui da cidade de Aparecida. Nós estamos acolhendo com muita alegria as Romarias, lá de Santa Catarina, de Balneário, Pizzarras. Também do Maranhão de São Luís, de Minas Gerais. É a Romaria lá de Gonçalves, não é a Romaria que veio a pé? Não é a Romaria que veio a pé? Estão aqui no altar, não são vocês que estão lá? E sejam bem-vindos. Também nós estamos rezando pelo descanso eterno de Teodosina Estapa Corsino, Ivan Moreira Corsino e Antônio Pereira da Silva, que faleceu ontem aqui em Aparecida. Então você que está em casa, você que está rezando conosco, ou você que está aqui no santuário, coloque também a sua intenção. Nós vamos rezar esta missa nas seguintes intenções, muito especial, que é da família dos devotos. Venha você também fazer parte desta família aqui dos filhos de Deus. Estamos já na décima quarta semana do tempo comum. Jesus veio para restituir a vida, por isso, todos que nele a buscam com fé, a encontram. Assim foi a mulher que, confiante, tocou em seu manto e encontrou a sua cura. Tocar no manto significa tocar na própria pessoa. Do mesmo modo, devolve a vida à filha daquele oficial romano. O Evangelho, mais uma vez, nos ensina, pois que precisamos ter uma fé aberta e uma esperança sem limites. Mesmo que haja a promessa da dor e da morte, tudo nós venceremos em Jesus Cristo. Na alegria de celebrar, vamos ficar agora todos de pé, cantando o cântico de entrada, agradecendo e alovando este Deus que, mais uma vez, nos acolhe aqui na casa da Mãe Aparecida. Canto número 7. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz. Pela mão, Ele é luz que ilumina o seu povo. Ele é luz que ilumina o seu povo. Com segurança lhe dá salvação. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da Ceia do Amor. Em sua casa somos felizes, participamos da Ceia do Amor. Acolhemos a todos aqui no altar, os ministros da palavra, os ministros da Eucaristia aqui do santuário e das comunidades que nos visitam. Também a Juliana que nos ajuda a louvar e agradecer a Deus. Juntando a alegria nossa e dos nossos irmãos que estão rezando conosco em suas casas, nós iniciamos a nossa Eucaristia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Toda a palavra de Deus hoje nos motiva para a fé, para o encontro com Jesus. No início da nossa Eucaristia, no ato penitencial, nós vamos pedir perdão a Deus pelas vezes que nós deixamos de fortalecer, de enriquecer a nossa fé para um verdadeiro encontro com Jesus. Cantando, vamos pedir o perdão. Canto número 9 Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso E a voz e mãos confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos santos e anjos, e a voz e mãos, eu peço que rugueis. A Deus que é Pai Poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade Senhor, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade de nós. Piedade Senhor, piedade Senhor, piedade de nós. O Deus que é Pai Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Amém. 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 acolher com muita alegria a Palavra de Deus. Ouçamos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó saiu de Bersabeia e dirigiu-se a Aram. Chegando a certo lugar, quis passar ali a noite, pois o sol já se havia posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez dela travesseiro e ali mesmo adormeceu. E viu, em sonho, uma escada apoiada no chão, com a outra ponta tocando o céu. E os anjos de Deus subindo e descendo por ela. No alto da escada estava o Senhor que lhe dizia, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Darei a ti e a sua descendência a terra em que dormes. E te expandirás para o Oriente e o Ocidente, para o Norte e para o Sul. Em ti, em tua descendência, serão abençoadas todas as nações da terra. Estou contigo, te guardarei onde quer que vás, e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei, até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Cheio de pavor, disse, como é terrível este lugar. Estou aqui, só pode ser a casa de Deus e a porta do céu. Jacó levantou-se bem cedo, tomou a pedra que tinha feito travesseiro e colocou-a de pé para servir de coluna sagrada, derramando óleo sobre ela. E deu ao lugar o nome de Betel. Antes, porém, a cidade chamava-se Lusa. Jacó fez um voto, dizendo, Se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, dando-me pão para comer e roupa para vestir, eu vou voltar, são e salvo, para a casa de meu pai. Então, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que ergui, como coluna sagrada, será uma morada de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. 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 Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, Sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço, ele te livra. Ele te salva, ele te salva, ele te salva da palavra que te destrói. Com suas asas, haverá de proteger-te. Com seu escudo e suas armas, defender-te. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Porque a mim se confiou, hei de livrar-o e protegê-lo. Pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo. E ao seu lado, eu estarei em suas dores. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Todos de pé, para a aclamação à Boa Nova, o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando à multidão, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se ao vê-la e disse, Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoraçada e disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão se afastou, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Essa aqui é a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Recebendo a palavra da salvação com uma salva de palmas. Palavra que liberta e palavra que traz vida nova para nós. Sentados. Realmente. É uma alegria para nós estar aqui nesta tarde de segunda-feira no Santuário da Mãe Aparecida. E é por isso que nós sempre nos esforçamos para acolher você bem. E acolher você bem, porque aqui não é a minha casa, aqui é a sua casa. É a casa da mãe. E se é a casa da mãe de Deus, aqui é a casa dos seus filhos. E numa tarde de segunda-feira, a gente olhando a casa da mãe assim, repleta dos seus filhos, para nós sempre é uma alegria. E também é uma alegria para nós saber que você está aí na sua casa, rezando conosco. Que você também parou um instantinho para viver e para celebrar com intensidade o amor eterno de Deus no meio de nós. E neste primeiro momento da nossa Eucaristia, em que nós estamos ao redor da Palavra de Deus. Estamos ao redor da mesa da Palavra. E nós temos consciência de que a Palavra de Deus, ela não tem dia, ela não tem hora. A Palavra de Deus, ela é atual. A Palavra de Deus é sempre para mim e para você. Aqui e agora. Não importa ser do Novo, ser do Antigo Testamento. Ela é atual. Ela é desafiadora. A Palavra de Deus nos desafia. Lá no livro do Gênesis, se você abrir a sua Bíblia, o primeiro livro que você vai encontrar lá, é o livro do Gênesis. Também ele é conhecido como o livro das origens. E aí nós vamos perceber a formação de um povo. Deus quer formar um povo para que este povo seja sinal. Para que este povo seja a presença, presença de Deus no mundo. Então Deus escolheu um povo. E Deus, Ele vai trabalhando com este povo. Ele vai dando consciência da importância de quando um povo ou uma pessoa, ela dá uma resposta para Deus. E Deus vai se trabalhando através de profetas, através de reis, para que eles possam tomar consciência. Um povo que deu uma resposta para Deus. E aí vem o primeiro questionamento para nós. E nós, igreja? Igreja hoje, nós? Qual está sendo a nossa resposta para Deus? Nós damos uma resposta consciente, né? De que eu, de que você, nós somos esse povo escolhido de Deus? Damos essa resposta para Deus hoje? E Deus vai ter um diálogo com Jacó, através de um sonho. E Deus mostrou a Jacó o quê? Que desde seu pai Abraão, Deus vem convocando, Ele vem chamando. E o mais importante, Deus, Ele vai sendo presença na vida deste povo. Ele vai sendo presença. E aquela figura de linguagem que aparece ali nessa cara de escritura, de que Jacó vê uma escada, né? Aqui da terra, até lá no céu. E nessa escada, o que é que Ele vê? Anjos subindo e descendo. Então, Ele interpretou e entendeu muito bem, né? A ligação que há entre Deus e nós. E essa ligação, Ele entendeu, né? Que se dava através dos anjos. E hoje, para nós igreja, esta ligação, essa escada continua. Mas, quem sobe e desce nesta escada hoje, quem é? É o Espírito Santo de Deus. Olha, meus irmãos, coisa mais linda, que nós podemos entender e compreender. Na medida que nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir, dentro de cada um de nós, e que nós buscamos esse Espírito Santo, né? Nós estamos também, né? Bem, podemos dizer assim, não só participando, mas ligado a essa escada de ligação entre Deus e nós, através da ação do Espírito Santo. Palavra de Deus. Para Deus, para mim e para você, não temos jeito. Temos condição de fugir. Ah, isso é coisa do passado. Para Deus não tem passado. Passado, para Deus só diz presente. Só presente. E como que está a minha, a sua, a nossa ligação com Deus? Entre nós, aqui na terra, nos preparando. Será que vamos, com a ação do Espírito Santo, vamos conseguir subir a escada para chegar até o céu? É isso que a palavra de Deus quer dizer. E depois, ainda, a palavra mostra para nós, que a nossa ação, tem que começar dentro da nossa casa. Vocês viram que Jacó pegou uma pedra, deitou e dormiu e teve essa ligação com Deus. E você? Lá na sua casa. Hoje, você não deita mais, coloca a cabeça mais na pedra, coloca no travesseiro, né? E quando você coloca a sua cabeça no travesseiro? Você tem essa consciência, dessa ligação, dessa importância de que a sua casa é o primeiro lugar de Deus? Como Jacó entendeu, ele estava aqui comigo. E ele deu o nome. Aqui, a partir de agora, vai chamar Betel. O lugar de Deus. E Betel, o lugar de Deus, hoje, é a sua casa. É a sua casa. Que é Betel e é o lugar de Deus. E continuando, na busca da palavra de Deus, como caminhada para nós cristãos hoje, o evangelho de Mateus, é uma riqueza tão profunda para nós hoje. Olha lá, Jesus estava pregando para a multidão. Um dos chefes lá dos romanos, dos romanos, não era seguidor de Jesus. Mas ouviu falar de Jesus? Ouviu falar da fortaleza das palavras e das ações de Jesus? Ele, a filha faleceu. O romano, oficial, não teve vergonha, não teve medo. Ele chegou ao momento, só ele, no momento é só ele que pode fazer alguma coisa por mim. E ele foi lá e disse, a minha filha morreu. Olha como fala o evangelho. imediatamente Jesus levantou e os seus discípulos o seguiram e foram lá na casa do tal oficial romano. E como ele era um oficial romano, era um homem importante, e naquela época, o que acontecia? Já estava o povo arel, já estava tudo lá na porta. Olha, morreu, morreu a filha do oficial. Aí já estavam os tocadores de fraldas e as más línguas que nós chamamos hoje, não é? Tudo ali, em cheio. Quem queria ouvir qualquer notícia, ia lá, estava cheio lá. Morreu, morreu. Logo que Jesus chegou, ele viu, fala o evangelho, era um tumulto danado. E Jesus disse, não, ela não morreu, ela está dormindo. Os tocadores de falta, os fanfarrões, as línguas pretas, é que eles falam, calaram-se. Esse homem está louco. Esse homem está louco. Como que o Rochel chega aqui dizendo que essa mina não morreu? Aí Jesus disse, para todos, afastem. Ele foi lá, tocou na mão da menina e levantou a menina. Ela não ressuscitou, não. Ela retornou à vida. Quem ressuscitou, em primeiro lugar, foi Jesus. O caminho não ressuscitou, ela retornou a viver. Aí os tocadores de falta foram embora, os fanfarrões foram embora, as línguas malditas foram embora, porque só ficou a ação de Deus. E a ação de Deus se deu no silêncio, se deu no encontro. Deus está mostrando mesmo para nós, o encontrar, a partir da minha fé, da minha esperança, se dá no silêncio do meu coração. Olha a fé daquele homem. Acreditou plenamente em Jesus. E na sua caminhada, mais uma pessoa, doente, acreditou em Jesus, aquela mulher. Há 12 anos, a mulher sofria de hemorragias. E diz no evangelho de Lucas, que ela tinha passado por todos os médicos. E cada médio que ela passava, complicava mais essa situação. Aquela mulher simples e humilde. Olha o pensamento da mulher. Olha a fé, olha a fé daquela mulher. Olha a fé. Se eu, ao menos tocar no manto dele, eu ficarei curada. E a mulher tocou. E Jesus parou imediatamente e disse, a tua fé te curou. Quais, quais foram as vezes que nós procuramos tocar no manto de Jesus? Na hora das nossas dificuldades, aos nossos pobres, nas nossas doenças? Qual foi o momento que nós tivemos a coragem de tocar? Tocar no manto dele. Qual foi a hora? Como foi que a nossa fé nos motivou a tocar no manto dele? A sentir Jesus? Hoje nós podemos não só tocar, mas podemos nos alimentar. Hoje ele se torna alimento pleno para nós. Aqui, olha, através da Eucaristia. Através da Eucaristia. E aí então, meu irmão, minha irmã, mais um questionamento vem para nós. Será que a nossa fé, ela é suficiente para buscar, ao menos, o manto de Jesus? Será que a nossa fé, ela nos leva a tocar no manto de Jesus? Será que a nossa fé, né, nos leva a buscar e a colocar toda a nossa confiança em Jesus? Onde está a minha confiança? Ela está em Jesus? Aí está a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, para nós hoje. Para você que está aqui na sua casa, que você está na casa da mãe, e para você que está aí na sua casa, eu tenho certeza que a sua casa também já se transformou na casa da mãe de Deus. E agora, nós olhamos mais uma vez, olhamos mais uma vez lá para a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida. a mãe, a mãe da fé. Quando Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra, ela deu um sim. Isso é fé. Mas ela foi coerente até o último momento, no fim, no sim que ela deu para Deus. Fé é isso? É dar um sim. É dar uma fé, dar uma resposta à proposta de Deus. E Maria deu uma resposta à proposta de Deus. E nós? Vamos pedir a ela agora, que ajude a cada um de nós, nós que estamos aqui na sua casa, ou em nossas casas. Para ela que nos ajude. Para que possamos ser coerentes, com a nossa resposta, com o nosso sim. Que na nossa resposta, o nosso sim, está a nossa fé. Que Maria nos abençoe, e nos ajude. Amém. Vamos ficar agora todos de pé. E como resposta à palavra de Deus e à mãe de Deus, que nós acabamos de ouvir, nós vamos fazer, com muita alegria, as nossas preces e os nossos pedidos. Sempre nesta certeza, Deus, Deus, acolhe todas as nossas necessidades. E nós vamos rezar, ó Pai, vós que vencesteis a morte, ressuscitando, vosso Filho Jesus, ouvi vosso povo, que agora vos clama, com fervor, dizendo, esta será, a resposta que nós vamos dizer, rezando, Deus da vida, atendei-nos todos. Deus da vida, atendei-nos. Concedei vossa misericórdia, ao vosso povo, e despertaio em cada dia, para esperança, em vosso Filho, rezemos. Deus da vida, atendei-nos. Fazei com que sejamos, cristãos abertos, e acolhedores, e sempre dispostos, a ajudar, os desfavorecidos, entre nós, rezemos. Deus da vida, atendei-nos. Dai-nos, pela vossa bondade, a inspiração necessária, para reconhecer, vossa presença, nas pessoas, nos fatos, e acontecimentos, que nos cercam, rezemos. Deus da vida, atendei-nos. Tudo isso, nós pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade, do Espírito Santo. Amém. Sentados. Liturgia Eucarística, o que temos, para ofertar? Em primeiro lugar, nós vamos colocar, a vida de cada um de nós, que estamos aqui, ou em casa. vamos também, colocar todas aquelas intenções, que foram anunciadas, aqui no início da Eucaristia, e aquelas intenções, que estão ali, ao lado do altar. A intenção toda especial, é pela família, dos devotos. Na alegria, de ofertar, cantemos. canto número 20. Senhor, vos ofertamos, em suplice oração, o cálice convingo, inapa, tena o pão, o cálice com o vinho, e na patena o pão. O pão vai converter-se, na carne de Jesus, e o vinho será o sangue, que derramou na cruz. E o vinho será o sangue, que derramou na cruz. A voz do sacerdote, que é a nossa voz, os da hóstia viva, que somos todos nós, os da hóstia viva, que somos todos nós. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, e de toda a Santa Igreja. possamos, ó Deus, ser purificados, pela oferenda que vos consagramos, que ela nos leve cada vez mais, a viver a vida do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criasse. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido, da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reino o povo santo em vosso louvor. Estender os braços da sua paixão, a fim de vencer a morte, manifestar a ressurreição. Por Ele, os anjos celebram a vossa grandeza, e os santos proclamam a vossa glória. Concedem-nos também a nós associá-los aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo Senhor, Deus do Universo, Céus e Terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. E estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem, isto ao meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e odeu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis aqui, presente Jesus Cristo, todo o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida, e o cálice da salvação. Nos agradecemos, porque nos tornaste dignos, de estar aqui na vossa presença, e você vive. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. E lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Orlando, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. E lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Todos que partiram desta vida, principalmente as intenções colocadas no início desta Eucaristia. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Vai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Afonso, Clemente, Geraldo e Noima, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Concedem-nos seus braços para o altar. Agradecer a Deus, Pai, o Filho Jesus. O Filho que nos convida a tocar no seu manto. Tocando no seu manto, nós estamos tocando no seu coração. Rezemos todos juntos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. amém, 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 amém. Toda a igreja. Amém, 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 amém. A oração do Pai Nosso é a oração do reino de Deus Quando nós, só nós cristãos, começarmos a viver esta oração Uma certeza nós podemos ter que o reino de Deus já está acontecendo no meio de nós Ousamos dizer, Pai Nosso Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos todos os mares, ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Estamos sempre livres do pecado Protegir todos os perigos Quando vem da esperança Aguardamos a vinda do Cristo que é o nosso Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Rezemos todos juntos Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Feliz somos nós Convidados Para esta ceia do Senhor Eis aqui presente Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Só Ele é que tira todo o pecado do mundo Senhor eu não sou digna De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salva O corpo e o sangue de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Você que vai receber a Santa Comunhão Por favor Pode se aproximar dos cordões de isolamento De todos os corredores de santuário Você se aproxima Comungue diante do ministro Depois que você comungou diante do ministro Você se afasta Para que o seu irmão também possa receber A Santa Comunhão Cantemos Canto número 22 Não esquece Ei, menge Não esquece Não esquece Legenda Adriana Zanotto 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 Levanta-te e come, levanta-te e come Que o caminho é longo, caminho longo Eu sou teu alimento, eu sou o pão da vida verdadeiro Te faço caminhar, vale-lhe-monte atravessar Pela Eucaristia Eucaristia Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Jesus manso e humilde de coração Fazei o nosso coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso Oremos Nós nos pedimos, amém Amém É o momento da nossa consagração, amém Aparecida Amém 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 E dá-vos graças no céu Toda a eternidade Assim seja Cantando e acenando para a Mãe Aparecida Toda a igreja Dá-nos a benção Dá-nos a benção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida A Rainha A Padroeira do Brasil A Mãe do Perpétuo Socorro A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Vamos em paz Que o Senhor da Paz sempre nos acompanhe Graças a Deus Levantando os dois braços para os céus Bem no alto Isso, mais alto Saudando a Padroeira do Brasil Com uma salva de palmas Bem forte Mais forte aí Isso E agora hein Viva Senhora Aparecida Viva Viva a Padroeira do Brasil Viva Agora Viva Jesus Cristo Viva Uma salva de palmas para Jesus Nós desejamos um ótimo Final de tarde para você Que rezou conosco através do Aparecido ao vivo Que a sua casa seja um Betel O lugar de Deus E você que está aqui no santuário Pode se aproximar aqui do altar Nós vamos dar as bênçãos para todos os objetos de devoção E para você que está chegando agora A próxima missa será às 18 horas 18 horas 18 horas E agora saindo Se você deseja conhecer Saber mais sobre a família dos devotos Que evangeliza através do santuário Nós temos os balcões ali na subida E na descida da imagem Ali você pode ter toda a informação Se você também deseja marcar intenções de missa É lá que você marca as intenções de missa Agora cantando o cântico final Vamos então nos preparar para recebermos As bênçãos de Deus Por intercessão da Mãe Aparecida Em procissão Em Romaria Romero Roma para a casa de Maria Em procissão Feliz da vida Romero vai buscar a paz de Aparecida E cada qual tem uma história pra contar E o coração de casa